Olha, que tal uma revisão grátis no seu aparelho? No seu aparelho celular. Legal isso, viu? Muito bom. Que muita gente acaba tendo um problema e naquela hora que precisa o aparelho para. Pifa. Traz aqui que a gente dá um jeitinho. É isso aí, gente. Essa é a LG Cell. Eles têm um preço especial pra você. Nessa semana o Guilhermão aqui falou, eu quero baixar o preço porque eu quero vender bastante. Vamos baixar, quero vender mais. Então, essa é a solução mesmo. Não está facilitando o pagamento, Guilherme? Não, sim. Quantas vezes? E até 10 vezes na linha. 10 vezes na linha. Ah, por falar em linha, venha cá. Olha só o preço do DPC 650 com linha aqui na LG Cell. O mínimo, o mínimo, o mínimo. R$ 800,00 à vista. Fechado de R$ 200,00, mais a taxa, tá certo? Mais a taxa. Então, R$ 800,00 é o preço de promoção aqui na LG Cell. Linha de São Paulo, 011 com o DPC. Agora aqui, gente, o preço do Startup 6.000, aquele precinho pra arrebentar. Vamos lá, Guilherme. R$ 520,00. R$ 520,00. À vista. R$ 520,00 está fechado. Fechado. Agora, o R$ 6.500,00, esse com o Vibra-Col, na promoção, o mínimo que você faz? R$ 650,00. Vamos baixar esse preço um pouquinho. Vamos lá. Vamos baixar pra R$ 640,00. R$ 635,00. Eu adoro. Epa, legal, gente. R$ 635,00. O kit básico aqui na LG Cell, promoção especial pra você. Agora eles trabalham também com o Pedia, da Pagenet, uma das maiores operadoras. Motorola, o Memoelite, esse aqui, saindo por quanto? Esse Memoelite está saindo R$ 3,32,00. R$ 3,32,00, gente. Não perca a promoção. O Vibra-Voz também no preço de promoção a R$ 100,00. R$ 90,00. R$ 95,00. Quanto é que você faz? R$ 95,00. R$ 95,00. Gente, assistência técnica é muito importante aqui e credenciada através do Celular Sistema Online. LG Cell, segunda a sexta das 9h às 19h, sábado das 10h às 17h. Alameda do Jurupis, 1721, telefone. R$ 533,00, R$ 098. E? R$ 533,00, R$ 2,00, R$ 2,00, R$ 2,00. Essa aula já está uma loucura. Vem aproveite. LG Cell. LG Cell.